É o blindado, hein? Nem tenta A baba bandida anda pesada Não tá faltando nada De ouro, bronze e de fita Um em gel e perfumada G calcada tá ligada Que ela tira a braba Então não chega nem perto Pra não ficar apagada Ela sabe em deboche Dá beijinho pra G calcada Ela é espetacular, é mulher É no suit Vai fazer comigo Várias poses, é uma luta Ela é espetacular, é mulher É no suit Vai fazer comigo Várias poses, é uma luta Ela é espetacular, é mulher É no suit Vai fazer comigo Várias poses, é uma luta Se estrava, se estrava Em cima dos calabar Se estrava, vem por cima e prepara Se estrava, em cima dos calabar Se estrava, vem por cima e prepara Vem por cima e prepara Faz a pose e vai tamar Sentando, rosando Vem por cima e prepara Faz a pose e vai tamar Sentando, rosando Vem por cima e prepara Faz a pose e vai tamar Sentando, rosando Dog mal no beat Lança braba, seu safado A baba bandida anda pesada Não tá faltando nada De ouro, bronze e de fita Um em gel e perfumada De calcada tá ligada Que ela tira a braba Então não chega nem perto Pra não ficar apagada Ela sabe e debocha E dá beijinho pra já calcar Ela é espetacular A mulher é uma chuta Vai fazer comigo Várias poses Não dá lupa Ela é espetacular A mulher é uma chuta Vai fazer comigo Várias poses Não dá lupa Ela é espetacular A mulher é uma chuta Vai fazer comigo Várias poses Não dá lupa Se estrava, se estrava Em cima dos calabar Se estrava, vem por cima e prepara Se estrava, em cima dos calabar Se estrava, vem por cima e prepara Vem por cima e prepara Faz a pose e vai tamar acertando Tog mal no beat, lança brava seu safado Tog mal no beat, lança brava seu safado